Gente, na semana que vem, que antecede o domingo do Dia das Mães, o Canal Rural preparou uma série especial. São as Mães Inspiradoras. Todos os dias, os nossos telejornais Mercado e Companhia e Rural Notícias vão mostrar histórias surpreendentes das mulheres do campo. Nossas equipes estiveram na Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e São Paulo para trazer o relato de mulheres fortes que equilibram a dedicação entre o trabalho e os filhos, muitos que continuam na lida no campo com a sucessão familiar. Não perca a série Mães Inspiradoras do Canal Rural.